Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Onde a santidade é uma jornada diária. Onde a santidade é uma jornada diária. Onde a santidade é uma jornada diária. Paz sobre a terra, justiça e caridade Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo, Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 25 de fevereiro, celebra a igreja a vida dessa grande santa, Santa Valburga. Santa Valburga foi uma das mais populares da Idade Média. Ela nasceu na Inglaterra. Seu pai, Ricardo, possuía um castelo em Dorset-Chire. Sua mãe, Viana, era piedosa e mãe extremosa. Ambos são venerados como santos pela igreja. O casal teve três filhos, Vilibaldo, Vinibaldo e Valburga. Vilibaldo foi educado na abadia de Valtão, perto de Winchester. Vinibaldo, de temperamento menos ativo e mais contemplativo, foi educado em casa. Quando tinha seis anos de idade, nasceu-lhe uma irmã que foi batizada com o nome de Valburga, equivalente no grego euxeria, que significa graciosa. Muito cedo perderam a mãe e uma amizade muito profunda ligou os dois irmãos. Em 721, Vilibaldo, então com cerca de 20 anos, manifestou o desejo de visitar a Terra Santa. Deixou a abadia com a licença de seu superior e voltou para Dorset-Chire para persuadir o irmão a acompanhá-lo na viagem. Ricardo estava enfermo e Vilibaldo não queria deixá-lo só. Sequer mencionou ao pai os planos do irmão mais velho. Mas, este revelou seu plano e tão eloquente foi, que o pai resolveu acompanhar os filhos na peregrinação. Valburga tinha então 11 anos. Ela sabia, contudo, que as peregrinações exigiam muito dos viajantes que enfrentavam dificuldades e perigos. Muitos meses antes que fosse possível receber notícias dos peregrinos, o seu pai era velho. Talvez não resistisse aos rigores da penosa e longa peregrinação. Todavia, nada fez para dissuadir seu pai de sua decisão. A rainha Coterga fundara recentemente em Dorset-Chire a abadia de Vimborne. Esposa do rei Alfredo, a rainha sentirá um chamado para uma dedicação total a Deus e obtiverá licença do esposo para se tornar monja. O magnífico mosteiro duplo de Vimborne tornou-se logo célebre pela santidade de seus habitantes e austeridade da sua disciplina. Ricardo resolveu levar a pequena Valburga para esta abadia, para que dela cuidassem as monjas enquanto ele se ausentava. Ao se despedir de seu pai, Valburga não imaginava que não o tornaria a ver. Ele faleceu na Itália, sendo sepultado pelos dois filhos em Luca. Enquanto seus irmãos abraçavam a vida monástica em Roma, Valburga adotou também o estado religioso, passando 26 anos em Vimborne. Destes 26 anos pouco se sabe, mas, tendo em vista que o nível intelectual das monjas daquele mosteiro era muito elevado, pois escreviam com fluência o latim e o grego, e com facilidade citavam os clássicos, sendo notáveis suas iluminuras e transcrições de missas, sagradas escrituras, etc., além de bordados em fio de ouro e prata, presume-se que Valburga recebeu sólida instrução e aperfeiçoou-se em todos estes trabalhos. Aconteceu então que São Bonifácio, tio de Valburga, o grande apóstolo da Alemanha, foi a Roma pedir ajuda para o seu trabalho missionário naquela região. O papa instou Vilibaldo e Vinibaldo a acompanharem o tio. Mais tarde, por meio de uma carta dirigida a Lioba, sua prima, e a Valburga, sua sobrinha, São Bonifácio convidou-as a fundar um mosteiro em sua diocese, para mostrar às mulheres daquela região o exemplo das virgens cristãs. Após breves preparativos Santa Lioba e Santa Valburga, com algumas companheiras, deixaram sua terra natal para devotar suas vidas à conversão da Alemanha. Durante a viagem da Inglaterra para a Alemanha, as monjas enfrentaram uma tempestade que obrigou os marinheiros a se desfazerem da carga. Valburga implorou a Deus, e sobrevindo repentina calma, os viajantes desembarcaram sãos e salvos em Antuérpia. Na mais antiga igreja desta cidade há uma gruta onde Santa Valburga costumava rezar enquanto esperava para reiniciarem a viagem. Ela é muito venerada naquela cidade desde sua permanência ali. Vili Baldo fundou o mosteiro de Eistat, que se tornaria mais tarde a diocese de Eichat. Valburga tornou-se abadesa de um mosteiro beneditino feminino em Edenin, morada dos pagãos, em alemão, local onde já se instalara seu irmão Vini Baldo com seus monges. Em breve o significado desse nome perderia o sentido, pois os dois mosteiros converteram gradualmente a aridez espiritual e material da região, e os campos deram abundantes colheitas. A morte de seu irmão, Valburga assumiu a direção do mosteiro masculino que ele dirigira. Ela era muito respeitada e amada ainda em vida. Ela se entregou a Deus de tal forma que os prodígios aconteciam com frequência. Os mais citados são o de uma luz sobrenatural que envolveu sua cela enquanto rezava, presenciada por todas as outras religiosas e o da cura da filha de um barão, depois de uma noite de orações ao seu lado. Santa Valburga foi assistida por seu irmão São Vini Baldo em seus últimos momentos, tendo ele lhe administrado os sacramentos. Ela faleceu em 25 de fevereiro de 779 e foi sepultada ao lado do irmão Vini Baldo. Cem anos depois, o bispo Otkar de Eixad resolveu restaurar a igreja e o mosteiro de Edenin, e exumou o corpo de Santa Valburga que foi encontrado incorrupto e coberto por um fluido precioso, qual o puríssimo óleo. O corpo foi transladado para a Catedral de Eixad, e milagrosas curas se operaram durante o trajeto da preciosa relíquia. Há mais de mil anos esta misteriosa umidade oleosa, que é coletada das relíquias de Santa Valburga pelas monjas, vem operando milagrosas curas. Os documentos mais antigos que relatam os milagres atribuídos ao óleo foram escritos entre oitocentos e noventa e três e novecentos. Este óleo tornou-se conhecido como o óleo de Santa Valburga, e vem sendo um sinal de sua contínua intercessão. O óleo é colocado pelas religiosas em pequenas ampolas de vidro que são dadas aos peregrinos. Curas atribuídas à intercessão de Santa Valburga acontecem até os nossos dias. É considerada protetora contra raiva e tempestades pelos fiéis. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Perga, na Panfilha, na atual Turquia, a paixão de São Nestor, bispo de Magido e mártir, que, preso durante a perseguição do imperador Décio, foi condenado pelo governador da província a morrer na cruz, para que sofresse o mesmo suplício do crucificado, cuja fé professava. Morte no ano 250. Em Nazianzo, na Capadócia, hoje Nemise, na Turquia, São Cesário, médico, irmão de São Gregório de Nazianzo. Morte no ano 369. Em Malbelge, na Gália Bélgica, atualmente na França, Santa Deutrudes, Virgem e Abadeça. Morte no ano 526. No mosteiro de Indinim, na Franconia, hoje na Alemanha, Santa Valburga, Abadeça, que, a pedido de São Bonifácio e dos seus irmãos São Vilebaldo e São Vinebaldo, veio da Inglaterra para a Alemanha, onde dirigiu excelentemente dois mosteiros, um de monges e outro de monjas. Morte no ano 779. Em Agrigento, na Sicília, região da Itália, São Gerlando, bispo, que reorganizou a sua igreja, liberta do poder dos sarracenos. Morte no ano 1100. No priorado de Orça, no território de Borges, região da Quitânia, atualmente na França, o passamento do Beato Roberto de Abricel, presbítero, que, pregando a conversão de costumes por várias terras, congregou dois mosteiros em Fontivraute, um para homens e outro para mulheres, sob a direcção de uma abadeça. Morte no ano 1116. Em Lucca, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, o Beato Avertano, peregrino e religioso da Ordem dos Carmelitas. Morte no ano 1386. Em Puebla de Los Ángeles, no México, o Beato Sebastião Aparício, um pastor de ovelhas que emigrou da Espanha para o México, onde ganhou fortuna que aplicou no auxílio aos indigentes, e depois de ter enviovado duas vezes, foi recebido na Ordem dos Frades Menores e morreu quase centenário. Morte no ano 1600. Em Láurea, na Lucânia, hoje na Basilicata, região da Itália, o Beato Domingos Lentini, presbítero, que na sua terra desempenhou até a morte um frutuoso e multiforme ministério, sustentado numa vida de humildade, oração e penitência. Morte no ano 1828. Em Osaka, no Japão, o Beato Diogo Yuki Yosetsu, presbítero da Companhia de Jesus e Mártir. Morte no ano 1636. Em Indina, localidade da ilha de Malta, a Beata Maria Deudata, Teresa, Pisani, virgem da Ordem de São Bento, que foi abadeça do Mosteiro de São Pedro e, dispondo com harmonia as horas e os tempos, exerceu sabiamente o seu ofício, cuidando dos pobres e dos abandonados e contribuindo com isso para proveito espiritual da própria comunidade. Morte no ano 1855. Em Xilinxin, cidade do Guangxi, província da China, São Lourenço Bai Xiaman, mártir, operário e neófito, que preferiu ser flagelado e degolado a negar a Cristo. Morte no ano 1856. Em Toledo, na Espanha, o Beato seria com Maria Sancha Y. Arvais, bispo e fundador da Congregação das Irmãs da Caridade do Cardeal Sancha. Morte no ano 1909. Em Tequila, localidade do território de Guadalajara, no México, São Turíbio Romo, presbítero e mártir, que, durante a perseguição religiosa, foi morto em ódio ao sacerdócio. Morte no ano 1928. Nas margens do rio Beijing, perto da cidade de Sachogo, na província de Guangdong, na China, os santos mártires Luís Versíglia, bispo, e Calixto Caravário, presbítero da Sociedade Salesiana, que sofreram o martírio por ter dado assistência cristã aos fiéis que lhes estavam confiados. Morte no ano 1930. Em La Plata, cidade da Argentina, a Beata Maria Ludovica Tantonina de Ângeles, virgem da Congregação das Filhas de Nossa Senhora da Misericórdia, que se dedicou com o espírito materno ao cuidado e formação das crianças e dos enfermos e pela sua diligente atenção aos necessitados num hospital se mostrou como um sinal da benignidade de Deus. Morte no ano 1962. Morte no ano 1962. Morte no ano 1962.